Agora 3 horas e 27 minutos, pessoal, hoje, dia 21 de setembro, é o dia do fazendeiro. Então, aquele trabalhador que nos fornece alimentos e recursos fundamentais para as nossas vidas. Mas, ó, é bom lembrar que apesar do agronegócio ser popularmente relacionado a grandes maquinários e produções em larga escala, o setor é composto principalmente por pequenos e médios produtores rurais. Dos 5 milhões de estabelecimentos rurais brasileiros, apenas 500 mil acompanham as classes A e B rural, concentrando 86% do valor bruto da produção, o VBP, que tem a média de preços recebidos pelos produtores. Na classe C estão inclusos 1 milhão de produtores rurais, dividindo 13% do VBP. Para aqueles que têm a menor renda no agronegócio conseguirem crescer, é necessário investimento em qualificação técnica. E temos 3 milhões e meio de produtores que não estão fora dessa lógica comercial. Esse 1 milhão de produtores da classe C, em torno de 13% do VBP. Ou seja, sobrou pouco para 3 milhões e meio de produtores. E é para essa classe que a gente vem tentando trabalhar. Temos aí uma camada grande da sociedade que não acompanha esses movimentos mais econômicos. E aí acaba achando que o agro são colhedoras de 5 milhões de reais e grandes caminhões e grandes caminhonetes. A atualização do conhecimento dos produtores é necessária porque as técnicas mudam com o passar do tempo. Por exemplo, com a agricultura de precisão, os produtores, independente do tamanho, conseguem ter um aumento de até 29% na produtividade e uma redução de 23% nos gastos com insumos. Portanto, quanto mais conhecimento, mais pessoas conseguem chegar à chamada classe média rural. A tecnologia avança e a pessoa que sabia tirar leite há 20 anos atrás, hoje não sabe mais. Então é um desafio grande. A gente tem em torno de 1 milhão de pessoas capacitadas todo ano nas nossas ações. Nós estamos hoje em 98% dos municípios brasileiros. Uma metodologia de não ter escolas. A gente dá nossas capacitações em propriedades rurais. Quase 400 mil produtores rurais participaram da assistência técnica e gerencial nos últimos 5 anos e tiveram a chance de corrigir erros na gestão e aumentar os lucros. O produtor rural Haroldo Campos é um deles. Ele recebeu dicas para melhorar a qualidade dos peixes que produz e também para comercializar o produto. Me ensinaram o que eu sei hoje, desde manejo de cada espécie, que eu crio tambaqui e tilápia, qualidade e manutenção da qualidade da água, nutrição para cada peixe desse, ainda mais porque eu fabrico minha própria ração, então eu tive todo esse apoio e na parte comercial me deram todas as instruções que eu precisava. Para participar da assistência ou cursos gratuitos, o produtor deve procurar o sindicato rural mais próximo e se informar sobre as próximas ações. Legenda Adriana Zanotto